Natureza e eu também somos um. A cada hora, a cada dia, a cada minuto que reconhecemos que somos unos no universo, mais e mais criamos energia positiva a serviço do planeta, mais e mais expandimos o nosso amor. Veja bem, este pássaro não é apenas um pássaro, é a manifestação do amor de Deus. Eu também não sou simplesmente uma jovem, sou um ser cósmico universal, sou seu irmão planetário, porque, na verdade, há um só pai, que é pai de todos nós, manifestado em várias palavras, Deus, Jesus, Oxalá, Buda e tantos outros. Mas, na verdade, somos expressão da divindade. Reconheça com ternura a beleza que há em cada criatura. Axé. E aí E aí E aí